Fala, molecada! Aqui é Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro. A gente só pode esperar um ótimo jogo nesta decisão de Copa. Ele mexeu na bola, o jogo começou! Vai levando a bola, o lance é perigoso. Devolveu a bola. Castro. Osman. Um companheiro está dando opção pelo lado direito. Saiu a bola, é lateral. Castro. Já tem companheiro chegando para ajudar. Castro. O jogo está parado. O árbitro confirma o impedimento. Hum, lance rápido e difícil. Mas acho que estava impedido, sim. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tenta arrumar espaço no lateral. Boa tabelinha. Não está valendo mais. Impedimento marcado. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Já deveria ter soltado a bola na direita, hein? Olha a bola na área. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. E aí, praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Iniesta. E aí, está. E aí, está. Cruzamento com açúcar. Não. Cabeça na bola. Não traga a atenção. 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 Boa bola. Tentativa no gol. Aí fica fácil para o goleiro. A bola sai em arremesso lateral. É muito passe e nenhuma objetividade. Bola para fora. Arremesso lateral. Cruza logo. Chegou firme a defesa. Desviou e saiu. Cruzou no capricho. A jogada vai pintando por aqui. Abriu na lateral. Abriu na lateral. Castro. Cruzamento sensacional. Só que não. Nenhum problema para a defesa. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. Zero a zero. Tudo igual no intervalo desta final. A decisão vai ficar mesmo com os 45 minutos finais. Faltou futebol no primeiro tempo. Caio, será que melhora agora? Olha, Thiago, piorar vai ser difícil. Castro. 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 ganha a dividida vai levando a bola o lance é perigoso vem cruzamento pra área que chance que presentão pra defesa cruzamento sem perigo bola nas mãos do goleiro o Caio Ribeiro segura a narração aí que eu vou dar uma cochilada que tá chato demais, tchau e o pior é que são times que podiam fazer um jogo muito mais movimentado, né é difícil até de explicar o que tá acontecendo vai ser minha corda, tá? devolveu a bola abriu bem o jogo olha ali o companheiro no meio tá pedindo a bola jogou dentro da área rebateu o goleiro ele matou bem a bola se livrou da marcação a marcação não chega ele vai avançando mandou direto um time pelo menos tá insatisfeito com o empate mas tá difícil conseguir o gol vamos ver vamos ver vamos ver como é Os companheiros chegaram ali para dar opção. Saiu o populzão. Olha lá e a caixa. Gol! E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar. Caiu, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da colchão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo. Tiagão, costuma chamar a responsabilidade sem medo. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Jogou bonito, de calcanhar. Castro. Saiu o cabeceiro. É caixa. Gol! Parou. Tudo o gol está no lado por impedimento. O próprio jogador deve ter percebido isso, Tiago. Lance claro. O time precisa de fôlego para confirmar a vitória. O técnico coloca sangue novo em campo. O tempo está no lado por impedimento. 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 Castro, recebeu e já passou de volta. Castro, solta a bola, meu querido. Não prende, não. Impedimento marcado. Nenhuma dúvida. Impedimento clamoroso. A culpa foi do jogador que passou a bola. Todo mundo viu que o companheiro dele já estava um pouco adiantado. Saiu um, dois. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do gol. Amarelou para ele, está pendurado no jogo. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time. Que tabelinha para confundir a marcação. Bom corte ali no meio. Bom passo e Mazazaga foi melhor ainda. E ficou na mão do goleiro. Campeões, podem comemorar que o título é merecido. E foram bem demais na final, Tiagão. Os grandes times são aqueles que na hora de decidir, não sentem a pressão. E o Obrigado. Obrigado.